Vai, minha padrônia. Não é só minha comunidade, Bianca, eu tenho que se matar a minha infância. Vieta. Vai à Polícia Militar. E minores, eles estão no recinto. E me... Açou o problema de hoje. Problemas de instituição minha. Problemas de família minha. Crise de 2006. Fala a Polícia Militar Ferro. Sorinela, Sorinba. Mãe de... Lamate. Anilina Fati. Anil, até que até hoje. Ato cumpre a minha missão sagrada. Minha canar lulic. Não é porque tem fogo Deposita para ir. E a pina já não recebe minha alara Já muda de minha comandante Já muda de minha problema Já preocupa de minha problema Mas deixa eu falar dele a boatita E os russos Eles estão lá com o fogo Ou eles estão lá com o fogo E eles estão aqui Para o arancelho se for A verdade é que está aqui Lá eu acho que é aquilo Mas deixa eu falar dele E não é tudo O que é minha prática O que é minha alianfoa O que é minha serviço A tudo vai ter o povo Vai ter o Estado O que é que é minha serviço Trai-me de lei Afonha para Deus Vai ter instrutores brasileiros Me diz Que há algum Ali tem a polícia militar Eu não sou de bom Eu não sou de bom Estar lá E tem a polícia E tem a polícia Eu não sou de bom É que é isso Eu não sou de bom E tem a polícia Ato cumpre E minha calar Não dar polícia militar Mas bem A verdadeira Dificuldades E a minha Mas bem Me cumpre na fato E minha missão Não é que Comando Ato cumpre Comando Ato cumpre 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 E a nação E da Nelara Sobua troade Maka Itabelha E a tem a dever Ou a tem a canar Ida Servi o Estado A ordem Eu servi o Estado Eu me servo o Estado Eu me servo o Estado Durante Eu me servo o Estado A minha juventude, a minha soia, eu lhe era nebando. A minha vila, a minha fuga mudou. Eu lhe era a minha carne afata. E eu tô até nem que atacou. Valentim, força de fevere, tem o arreste. Laos, muni, se lhe era. O Laos, Nações Unidas, mas que... Harim, Valentim, força de fevere, tem o arreste. Forza de armado, tem o arreste. Não é um curado povo, tem o arreste, nem eu. E a minha vila, não existia hoje. O 75. Me vejo, Bruno, Valentim. Forza de armado, libertação nacional, tem o arreste. Não é um curado povo, né? E de mim, a minha filha, que ama. Da Forza de Defesa do Timor-Reste. Eu lhe era a minha instituição de polícia militar. E meus veteranos na intónio, E me vejo que consideram-se a minha alma. E minha abó. Então, eu sei que eu sei que você tem a minha vida. Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. Ou é bom? Eu sei que eu sei que eu sei. Obrigado. E para quem é? E nunca me tem história. 99 mais tem. Mais me história 99. E eu tenho. Meu nome e minha ama. Brigadinho Marktana. Eu tenho uns quatro a zona, setenta anos. e basicmos atuos aqui são indênios e não é uma aqui tuas e não é uma malcom e a hola velha que tuas lhe mas se jovem que tuas lhe 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 o número que tuas lhe que tuas lhes que tuas lhes não esc cuales que tuas que tuas lhe 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 logo a 70 anos logo a 68 anos que tuas lhe descanse e não então que tuas lhe que tuas lhe arduas que tuas lhe então o confio é que o perfeito ou o mata o mar Mas a realidade La saiança E o que você quer dizer Enquanto você mora Você ajuda a matar Se quando você mora Você não mora Mas você tem que falar Você está morto E você mora Dapatido A vida Muitas É que o governo pronta é uma forma de trabalho. Quando o governo se faz com isso, nós somos dispostas a vida. Nós somos espíritus para a libertação. Nós somos ouvidos para a libertação. Nós somos partisinos que somosalteninos. Nós somos inscritos. E aí Obrigado. O colega é ser meu amigo. O colega é ser meu amigo. Eu vim na mesma noite. Onde perfora não conhece a panha, é que é o meu dedo. Pão, 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 pão. Padre para o bloco. Pra não ir contra o outro. O que dicen, plρώ pão. Então, o que dizer é o Governamento herói? Pão, 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 pão dia. E a pena Se eu sei sema que eu não faço Nela força e tenebete Boa-tem-tebês Inibibida E me amam E me amai Mas eu já falo na tela E me amai E me amai Alô E me amai E me amai E sabiqa E me amai 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 Uma, e a pai minha honra Uma, quando vai a levar o serviço Tem que ser o serviço de dia Vai em polícia militar E minha pai minha irmã Pai Acreto e Pai Marcos E a Pai da Força de Armada E minha pai sena e limana na INE Amo tu, o sire-selo E minha pai coronel Mabuti Madaluma nenhuma cidadãn Que está lá atira o cari Mas pai sire-selo E minha mãe cata Há o serviço de selo como só a lei Há o serviço de apoio de todos Boa-t-nei de cabelo Há lá coisa, obra de medo Há o caro esse Dois mil e oito Até agora Há lá coisa muito bacana Em Cabrinho, lá dois mesados E a Força de Armada e o mundo Só for da Armada e o mundo E a Força de Armada e o mundo E a Força de Armada e o mundo E a Força de Armada e o mundo E quando a profissão E se amou e que minha estado E amou e a honra se que me viu E a Força de Armada e o mundo A minha prioridade é o bem-estar militar cria. Bem-estar militar cria é o dignidade, o valor, o fiar da instituição. A minha comunidade é a polícia militar e a minha família. Eu não sou de estado e sou de família da lei. Eu sou de estado e sou de família. A minha comunidade é a polícia militar. Eu sou de estado e sou de saúde estamos morrendo para mim. Eu sou de estado. Eu sou de estado é criação. Eu sou sou de estado e sou de estado. Não há uma lei não há, não háhovah que nem malo vida e não parece-lo não há o que não há. Quando andamos com a atalha, não se lhe sobretudo que a lei... Há um rio até o que saídes, sergentos, que se tabelam micro-redes! Tabeleto incernado! Tinha condição de mecanizar. Mas é uma espéciega Tira-se a homens E está participando Forças Armadas Davos não é um problema É um malar É um malar É um malar E um malar E um Davos não falta Lourão é um malar Militar Vem sabe Dereço um saquinho Nos ajuda Minha comandante A pobreza E a minha situação Morala 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 Quando Aceita mais de lá Simo Voluntário Minha comandante Minha comandante Minha designação Minha hoeve-nos Minha veóção Minha 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 Eu não sei o dia em casa, ah, o nosso. No último momento, eu vou fazer o meu olho. A sua reforma, origina a minha direita. A nossa nossa minha direita, a nossa nossa militar, qualquer militar minha direita. A nossa minha direita. A nossa minha direita, a nossa nossa direita e a minha direita, eu falo e o que eu falo e o que eu falo e o que eu falo Te vou fazer o meu olho, te vou fazer a sala em casa, te vou fazer sobre o meu olho. Eu nunca falo e eu falo. O meu olho não é. Eu falo não, eu falo, eu falo, eu falo e falo. Eu falo não. Eu falo aí. Eu falo aí, eu falo como é. Eu falo. nem o direito da qualquer militar e não vai lá ou não catar a lei lorando e lorando e lorando a gente vai decidir se o Estado precisa a gente vai servir na parte mas nós dependerá é uma laburinha servir o Estado durante uma parte de um morris da lei é uma palavra é uma alho nós vamos dizer que nós tivemos o Estado tem 100 anos e a minha direita a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa em cada um rome eu não vou falar como eu estou candidatando a presidente minha carreira última carreira mas por acaso eu lheia impedimentos lheia manobras políticas eu lhe eu estou candidato a presidente e eu estou com a minha comandante supremo das Forças Armadas mas não é dependente de vontade política desde o fim do barco não é que eu sou a só se a presidente a candidatura da presidente política eu lhe não lhe eu vou decidir eu vou decidir eu vou falar com a minha comandante política só eu como político eu defendo o meu interesse eu defendo o meu bem-estar eu sei qual é a minha comandante eu vou lidar durante o time de milagre eu vejo que depois eu Bouffitt eu vou falar com a minha comandante eu vou falar com a minha comandante E aí Se alguém vai pedir uma prova a hora, porque eu te envolvi na foto, porque eu te envolvi na foto, né? Eu te confundi. Isso é porque eu vou pedir para mim um ditado, na folha. Mas isso você me meio com muito bem. Ministro del declama, me deu para mim a que tá. Diria que todo o que você vai e dizer, me deu para mim a que tá. Eu mandei das velhas. Ine a polícia, comando de polícia. Rona malu Apei malu E fiar malu Apei o que não é difícil lida Apei o que não é difícil lida Baira difícil Quando é que não é difícil E a gente não quer que eu não força E a larga Nós vamos agora comando ele Ele é um outro homem que não quer me ativar Mas tempo para que não está me ativar E aqui não é recar stim Em comenta, forza de ouro Lari um cala de quinquir a tiolete De princípio em Lima E quinhagos em sua cama E aí um discúlpito Deировamos Nós andamos Fora, é mar Nós chamamos de imáfora E em resultados permanentes Então, 60 anos O do que não é? E eu me vejo que se dá o comandante, há bem-vindo, não sei o comandante. Comandante atu comandante. Comandante atu barãe. Comandante atu hadome. Lá os comandante atu atem comandante dit, comandante aos barãe dit, mas a hadome, minhas soldat. E quando eu quero com um soldado, vai faltar uma pequena forte. Tem que ir a morar forte. Tem que ir a morar comandante, quando eu sou um, um dia que vai, contente que vai. E eu me vejo que isso que tem soldado. Tem que ir a morar comandante, e se uma. Estou imantado, não sei o comandante. Não sei o comandante. Comandante atu hadou a ser visível, não sei o comandante. E eu me vejo que ir a morar comandante. E eu me vejo comandante aos barães. Comandante atu barãe. Comandante atu hadou a morar comandante. E não é importante. Não sei o comandante. Tem que ir a morar 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 comandante. E não tinham que fazer as forças de fé partidárias. Ele tinha partido e ele tinha partido. E ele tinha partido e ele não foi a ordem de língua. A não ser que Abandeiria tinha estado e tinha parlamento, a prova da lei de luma, militares que fizeram a vota, que nem o encerro com ela. Mas se obrigaram, os militares que fizeram a vota, a partir de agosto, a vota de mim. Mas, o subaí, o militares que fizeram a vota, quando eles fizeram a vota, eles fizeram a vota. Eles fizeram a vota. Eles fizeram o militares que fizeram a vota, når eles fizeram a vota. Isso nasce que fizeram a vota. serveam. e o aladores que fizeram a vota, e leram a vota, E a cara de trinquilas batastólogas E a cara de abalha A nossa ita E o bairro que tem a raiva Então eu tenho uma coisa Comporta a vida Há de mim a raiva Há de mim o povo Futei em um Se excedem na cara Sobem com a soberania Samem com a soberania Forças armadas E a minha juramento E a minha cata A pronto foi a minha vida Mas a fiar que foi Lá e a alma E a raiva A nota que Não a manchira Não a manchira E a lei que usa a minha força De aquele usa a minha dama Do que usa a minha força A que usa a dama é difícil dama Mas eu tenho que dama Atau Mas eu tenho que dama Mas eu tenho que dama Eu não soube Não a manchira Mas eu tenho que dama Mas eu tenho que dama Mas eu tenho que dama E apoio malu E apoio malu E do mundo importante Para a lei Datang Parabéns 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 Para a minha loronga E a minha loronga Para a minha loronga A minha loronga A minha loronga E a minha loronga E a minha loronga Para a minha loronga E o senhora E a minha loronga O que eu tenho que dama Para a minha loronga E a minha loronga E a minha loronga E a minha loronga A minha loronga A gente vai lá. Não vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá.